E aí galera, Leandro Lima na área, olha só, trazendo informações que chegam aqui de agora, né? Decisão judicial determina desbloqueio de rodovias em Mato Grosso. Então se você é novo por aqui, já deixa ali embaixo, se inscreva no canal, ative o sininho, clique o gostei e claro, junte-se a nós. Se você já habitualmente assiste os nossos vídeos, compartilhe com os amigos. Decisão judicial determina desbloqueio de rodovias de Mato Grosso. O juiz federal Rodrigo Gaziglia de Souza determinou nesta quinta-feira, 9 de setembro de 2021, a suspensão do bloqueio total de rodovias em Mato Grosso por manifestantes a favor do presidente da República, Jair Messias Bolsonaro. Pelo menos uma faixa da via deverá ficar livre para a passagem de veículos. A ação foi ajuizada pela concessionária Rota do Oeste para que os manifestantes não bloqueassem totalmente as rodovias. A Polícia Rodoviária Federal, PRF, foi acionada para o cumprimento da decisão em até 10 horas. Esse é o segundo dia consecutivo em que as rodovias são ocupadas por bolsonaristas. Pelo menos sete trechos estão ocupadas na manhã desta quinta-feira, bloqueadas para carretas com cargas não perecíveis. Em Cuiabá, a BR-364, em Vaisa Grande, a BR-070, Nova Mutum, BR-163, Lucas do Rio Verde, BR-163, Sorriso, BR-163, em Sinop, BR-163, em Matupá, BR-163 e Guarantã do Norte, BR-163. Além de Mato Grosso, as manifestações nas rodovias continuam em outros 14 estados do país. Em grande parte dos locais, apenas carros pequenos, veículos de emergências e cargas de alimentos perecíveis estão autorizados a passar. Os manifestantes pedem o fechamento do Supremo Tribunal Federal, ou seja, o impeachment dos ministros pelo Senado Federal, com o impeachment dos ministros. E o voto impresso auditável, duas das principais pautas do chefe de estados. Em nota, a concessionária destacou que, como obrigação, zelar a garantia e boa fluidez do tráfego, além de garantir a segurança dos usuários. A empresa acompanha a situação das manifestações. A nota na íntegra da concessionária, a concessionária Rota Oeste, informa que tem como obrigação, central, zelar pela boa fluidez do tráfego e garantir a segurança de todos os usuários da rodovia, inclusive, eventualmente, de manifestantes. Para estes fins, atua em conjunto com a Polícia Rodoviária Federal, PRF. A empresa informa ainda que acompanha a situação e, caso necessário, fará distribuição específica de seu efetivo. Neste sentido, a empresa recorreu à Justiça Federal para que houvesse o impedimento de bloqueio total do fluxo de veículos. De acordo com o entendimento do Poder Judiciário, os manifestantes devem deixar, pelo menos, uma faixa da via livre para a passagem de veículos. Está aí, são essas as informações. E lembrando que a Rota Oeste, a mesma empresa que entrou agora na Justiça para os manifestantes, é a empresa que não terminou as obras de duplicação da BR-163. É a mesma empresa em que a situação da BR-163 está caótica. De Sinop, praticamente, até Cuiabá, a situação está caótica, com muito buraco, com muita situação de acidente. Mas a empresa quer manter a boa fluidez do tráfego, se a BR estiver trancada. Mas se a BR estiver de buraco, está tudo bem, né? A gente vai ficando por aqui. Agradecendo a todos pelo carinho da audiência. Um grande abraço, Terracos. Voltamos a qualquer momento. Corte Rápido. Faca. Etramontina.